A palavra pint é de origem inglesa e é usada para classificar um tamanho de copo de cerveja ou drink bem tradicional. Na Inglaterra, por exemplo, os pints devem ter 568 miligramas. Já nos Estados Unidos, esse copo comporta 463 miligramas. Mas por que a gente está falando nisso? O conhecimento científico é algo que normalmente está muito atrelado às universidades. Mas já pensou trazer o conhecimento científico para uma roda de debate no meio de um bar? Se você é uma pessoa que gosta de ciência e também gosta de um happy hour, a gente tem um evento perfeito para ti. É o Pint of Science. Esse evento em Santa Maria está sendo promovido pela UFSM e pela UFN. E a ideia é justamente essa, trazer a ciência e o conhecimento para a comunidade de uma forma descontraída e nos bares da cidade mesmo, onde o pessoal pode aproveitar, conhecer algo novo e ainda, é claro, tomar um bom drink. O Pint of Science surgiu de uma ideia para descomplicar a ciência. Que seria para tirar a ciência de dentro da academia, de dentro das universidades, que seria um ambiente mais formal. E trazer para o público em geral, mostrar para eles o que a gente faz dentro da academia, o porquê da importância da ciência, e também trazer para esse público maneiras mais fáceis deles tirarem dúvidas, enfim, realmente para eles descobrirem o que a gente faz lá dentro. Surgiu a ideia, então, de porquê não trazer o Pint of Science, que é um evento internacional, para cá, para Santa Maria, que é um polo universitário, onde tem duas universidades e forma todo ano vários universitários. Então, porquê não trazer esse evento? E Santa Maria é a primeira cidade do interior do estado que está realizando o Pint of Science. O encontro começou na Inglaterra em 2013 e chegou ao Brasil em 2016. Naquele ano, foram apenas seis cidades brasileiras participantes. Em 2019, foram 87 municípios participando do evento, o que tornou o Brasil o maior Pint do mundo. A gente precisa disso, a gente precisa que o pessoal jovem viva a ciência, que tem a ciência em parte do dia a dia e trazer para um bar, para um lugar onde pode discutir, pode pensar, se divertindo, conversando com amigos, é fantástico. Eu acho que é um evento muito importante para a popularização da ciência, principalmente nos tempos atuais em que a gente está tendo uma grande desvalorização do conhecimento científico. E eu acho que é muito importante essa popularização que o Pint of Science e outros eventos trazem para mostrar para a população a importância que tem a ciência e a pesquisa que é feita dentro das nossas universidades. De alguma maneira, são oportunidades dos cientistas, pesquisadores e professores das duas universidades que promovem o evento, mostrarem um pouco do seu trabalho e também popularizar um pouco a ciência e o conhecimento. Então, acho que é um evento que tem todo o seu mérito nesse sentido. O Pint of Science aconteceu entre os dias 20 e 22 de maio, nos bares Paiol e Birosca, no centro da cidade. Quem participou se divertiu, aprendeu conteúdos novos e, melhor ainda, fez isso acompanhado de amigos, tomando uma cervejinha. Vai rolar uma cervejinha, uma picadinha, mas a gente também tem uma segunda intenção com esse evento, porque o meu grupo de pesquisa, estudos de jornalismo, tem pesquisado prioritariamente a cobertura jornalística de desastres e, especialmente, desastres ambientais. Então, o tema desta noite, que são as mudanças climáticas, também vão nos ajudar a pensar melhor como qualificar a cobertura jornalística. Esse também é um outro motivo pelo qual eu estou aqui hoje. Minha ideia é ficar, participar do debate, participar. Estou com a minha família, minhas duas filhas, minha esposa. Então, a gente veio aqui para ficar no bar, para se divertir e participar da discussão. Eu acho que vai ser muito divertido e isso também torna muito mais convidativo as pessoas a conversarem sobre assuntos que são mais restritos ao ambiente da universidade. Então, acho que torna bem mais atrativo, acho que vai ser bem legal. Legenda Adriana Zanotto